E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta aos... Seven Days! To Die! Nós estamos aqui no trade e todos os nossos guardas estão vivos. E não quebrou, gente! Que nem quebrou outra vez. Vocês lembram como quebrou outra vez as guardas? Vocês sabem porque que não quebrou tanto, né? Que na primeira vez eu fiquei muito em cima, fiquei em cima dos guardas, quebrou tudo. Na segunda vez, a gente cada vez vai vendo como é que as coisas acontecem, vai melhorando a estratégia, né? Segunda vez eu tentei fazer com aquela casinha ali em cima, que eu nem cheguei a subir, né? Porque na primeira eu tinha feito lá em cima, pensando em ficar protegendo aqui dentro, mas não veio mais muito urubu, né? Ok. Aí na terceira, eu fiquei muito aqui dentro e os bichos se aproximaram demais da casa dos guardas. Já na última, vocês viram que eu fiquei só correndo lá fora praticamente. Aí o que aconteceu? Como eles ficam arrodeando, né? Aí alguns tentam cruzar aqui pelo meio pra me pegar do outro lado. Quando eles passam aqui, os guardas atiram nele. Então praticamente a casa dos guardas não foi destruída. Só que é assim, ó. Nossa, que guarda. As costas enormes aqui. Parece um bem-mute. Bom, nós estamos dia 48 de manhã cedo. Isso aqui vai dar muito trabalho. Provavelmente eu vou terminar só amanhã dia 49 isso aqui. Por isso que eu tô começando agora cedo. Eu pretendo passar pro Titânio, gente. As casas dos guardas, certo? Nós vamos fazer um teste aqui pra ver. Aquele dia não deu porque eu não tinha o martelo. Eu pensei, gente, em quebrar todos esses ferros, né? E botar de Titânio. O que eu tenho que botar? Eu tenho que fazer um reforço aqui. Porque o Titânio dá muita diferença de proteção. Nossa, parece que tá ficando escuro. Mas primeiro eu tô curioso pra ver quantas balas gastou, gente. Eu tenho mais balas em casa ainda. Eu trouxe algumas só. Mas só pra nós olhar... Vamos olhar uma torreta aqui, uma lá de fora. Mas como que essa... Essa torreta não gastou nada, cara. Olha aqui, gente. Nada assim, no modo de dizer, né? Gastou 400 balas. Gente, mas é tanto zumbi... Que... Vocês têm ideia da quantidade de bala que tá indo aqui, né, gente? É a quantidade de bala que essas torretas estão atirando. Não é 20 zumbizinhos. Que nem vinha uma lua de sangue. Vocês lembram aquelas luazinhas de sangue? Ah, 20 zumbi. Cara, que 20 zumbi... Uma torreta dessa mata. Ó, essa aqui atirou 400 balas. Até que não tanto. Outra vez, gente. Eu não sei por que outra vez. Será que eu toquei duas luas? A torreta ficou... Olha essa aqui, ó. Essa aqui gastou mais de mil tiros, gente. Ó. Tá vendo? Principalmente desse lado aqui. É que o zumbi desse lado aqui passou direto. Eu já vou abastecer ela, sabe? Quero dar uma olhada junto com vocês aqui. Porque na hora... No dia da lua... Eu teria que tapar esses buracos. Não dá nem tempo de olhar. Porque nem aquelas questões das bolsas eu não consigo olhar tudo, né? Essa da direita aqui eu acho que deve estar seca, cara. Olha aqui. 400 balas. Essa de cá, quer ver que não está muito? Olha lá. Fundão. Olha ali, ó. Porque para lá não vem tanto zumbi como acumula aqui no meio, né? Qual é a torreta que mais atira? Eu acho que é essa aqui para cá, ó. Pelo jeito, né? Viu a quantidade de bala que gastou? Essa aqui não deve ter gastado muita coisa. Foi uma das últimas que a gente botou aqui, né? Mas gastou também. Para a direita não. É, mas gastou 500 balas ali, ó. 500 balas também ou mais aqui. Mas eu tenho para botar... Mas cada uma dessas aqui, gente... São 1500... 4500 balas nessas torres de aqui, cara. Elas não podem gastar tudo mesmo, né? É que... É meio complicado, né, cara? Que é assim, ó, gente. Olha, esse aqui não gastou muito. Como é que funciona a lua de sangue? Você tem um controle de quantos zumbis vêm na tua lua de sangue. Mas é assim, ó. Tipo, eu acho que é 13... 26... 60... Zumbis. Mas você pensa assim... Ah, 60 zumbis é pouco. Mas 60 zumbis ao mesmo tempo. Ou você quer 20 ou 30 ou 60 zumbis. Só que funciona assim, ó. A lua de sangue. A lua de sangue, ela não para. A princípio, ela não para, tá? Só lá no Vanilla, que está bugado. Alguém de vocês da Trapeta e Joga. Vocês vão ver que mata o zumbi e não vem a outra horda, sabe? Né? Estava bugado lá no Vanilla, né? Aqui não. Tipo assim, se você matou... É 60 zumbis ao mesmo tempo. Então, se você matou 45, 50 zumbis, já tem outros 45. Se você matar os 60 a cada 30 segundos, cada 30 segundos vai vir em 60. Cada 30 segundos vai vir em 60. Então, por isso que acaba dando muito zumbis, sabe? Eu acho que a minha lua de sangue não está 60 zumbis, hein? Eu acho que está um pouquinho menos. Está um grau abaixo dos 60. Mas deve ter uma quantidade X também. Porque vocês estão vendo que lá pelas 3, 4 horas da manhã, eu acho que a gente esgota essa quantidade X de zumbis, que sei lá quantos que são. Realmente eu não sei. Se é 500, 600 ou 1.000. Que daí não vem mais. Né? Porque deve ter uma quantidade... Você não ficaria até de manhã sempre aquele tanto que você colocou vindo, sabe? É claro que se você ir até de manhã, né? Se você ficar correndo, não vai nascer zumbis. Porque aqueles... Vamos trabalhar com 60, né? Porque aqueles 60 que você colocou na lua, você não está matando, então não dá respawn. Então você vai ficar correndo só com aqueles 60, né? Mas se você matar, vem mais 60. Por isso a grande quantidade de bolsinhas que fica aqui. Porque a gente mata muito, sabe? Mas no fim, o que aconteceu? Olha aqui, ó. No fim, gente, isso aqui está nos compensando. Entendeu? A gente está gastando bastante bala. Mas a munição ali é fácil de fazer a pólvora. E as cápsulas amarelas, vocês viram aí no vídeo do Brasa Infinito, como é que eu estou fazendo. É, meio com uma manha, né? Mas... Paciência. Muito bem. Eu vou ter que colocar todos os espinhos de novo. Vou colocar da mesma forma. Não vou mexer... Não se mexe muito em time que está ganhando. Eu até pensei assim, ó, está meio chato fazer essas coisinhas sempre igual, gente. Mas se sair daqui, nós vamos se dar mal, pode ter certeza. E não vai ter tanta ação e a gente não vai pegar tanta coisa. E aí eu tenho uma intenção. Nós temos que acabar com os portais, certo? Eu quero chegar até o nível de nós destruir os portais. Que é o âmago dessa série aqui. Então não adianta eu inventar muita coisa nas luas de sangue. Porque daqui para frente a gente vai começar, eu acho que mais umas três luas de sangue aí no máximo. Não sei se vai chegar a isso. A gente consegue chegar até os portais, até os bunkers fazer... Porque eu quero chegar no nível 120. Eu estou nível 108. E daí dá para a gente colocar ao máximo as nossas skills tudo, tá? Ok, muito bem. Vamos trabalhar aqui então. Para mostrar para vocês um. Mas é conversa, né? Eu não vou mostrar tudo. Porque assim, o que eu ia fazer? Olha só o que eu pensei. Bom, para botar para o titânio, gente, você precisa de um hammer de titânio, né? Se você digitar hammer aqui, claro, né? Ó, tem um hammer de titânio. Para mim está liberado, eu posso fazer na mão. Eu fiz há pouquinhas aqui, tá? Para mim, saiu o level 7. Basta ter o titânio na mão e uma madeira, você pode fazer. Se essa caveirinha aqui não estiver acesa para você... Caveirinha não, essa cabecinha dele. De universitário aqui que diz que você tem a skill. É porque você não é da classe labor e não estudou um master de repente, tá? Porque o que libera aqui, ó, a classe labor, né? Ó. A primeira aqui debaixo, com um ponto, né? Que na realidade era um 10, né? Para comprar. Um lock titânio. É, para desbloquear o titânio, a construção e os perks de titânio, né? Para fazer, derreter, essas coisas assim. E para desbloquear o titânio, recipes. Aqui que você consegue fazer o machado e outras coisas. O label é uma classe exclusiva que faz as ferramentas e as mesas, gente, ó. Big Forge, Armor Workbench, Steel, Spodgastar, Advanced Forge. Então, tudo é o Hammer. Por isso que nós pegamos a primeira classe o Hammer. Porque primeiro, o que que tu vai precisar? As armas, você dá um jeito de comprar no trader alguma coisa. Mas os maquinários e as ferramentas, você não consegue. Então, por isso que a primeira classe que a gente pegou foi a do labor. Eu subi aqui e acabei não mostrando o que eu quero fazer aqui de titânio. Só na conversa. Mas sempre é bom falar, gente, porque tem gente que, às vezes, não está seguindo a série. Desde o começo, chega aqui e vê o negócio de titânio, já quer fazer, tá? Tá, vamos lá. Ó, aqui está o ferro comum, né? Da minha grade. 2.500, né? Ó, 2.500, certo? Vamos arrumar ele. Tá, 2.500. Mas nós vamos fazer com martelinha, para vocês verem porque que eu não vou fazer só com martelo. TITÂNION TITÂNION 25.000, gente. Então, é muito diferente. Só que eu não vou fazer tudo com martelinha, vocês acharam devagar. Mas eu vou usar a NAIGU, ó. Porque ela vai mais rápido. Aí. Mas aqui que está, aqui que precisa o martelo, ó. Tá vendo, gente, ó? Os outros estágios do ferro e coisa, eu posso fazer com a NAIGU. Só que chega esse estágio aqui, eu não consigo mais passar para o titânio. Aí o que acontece? Aí eu venho só com o martelinho, ele é demoradinho, ó. E dou o último up. Vocês viram que vai demorar. Por isso que eu disse que vai demorar o troço, ó. Eu vou dar o último up para o titânio. Porque mesmo assim, eu acho que vai ser mais... Eu podia fazer essas barras, gente. Na minha forja. Mas eu quebrar tudo isso aqui e botar, eu acho que vai ser mais demorado. E outra. Em cima eu não pretendo botar, né? E eu só pretendo botar, que nem aqui, ó. Dois e altura. Tudo aqui assim. Então eu acho que vai um dia e pouco para eu poder passar isso aqui tudo para o titânio, sabe? E fora isso, a única coisa que eu vou fazer é botar as torretas, abastecer as torretas ali que vocês já viram. Botar a gasolina e dar uma reformada nesses espinhos aqui, que está tudo quebrado, né? Ah, passei o troço para o titânio aqui, não queria. Pô, 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 aço. E dar uma arrumada nesse sistema de torretes aqui. Aqui morreu mais um. As bolsinhas assim, vocês já viram? Tá vendo que tá meio que refugando bolsinha, né? Por que de eu sempre fazer essas torretes com essas coluninhas, gente? Olha aqui a beleza, ó. Zumbi bateu, 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 a não ser que ele quebre os quatro lados. E outra. Eu fiz um erro aqui, gente, outra vez, ó. Eu... Ah, não trouxe o concreto, cara. Tem que ir lá pegar. Esqueci de trazer o concreto. Eu vou passar isso aqui para o Steel, gente, também, ó. De repente, passa até para o Titânio para evitar que isso aqui quebre. Porque eu não sei como é que vai ser hoje de noite, gente. É a lua 49. Eu não sei se... Que ainda não veio a Sucubus, né? Já tá vindo. E nem aquele demônio grande, sabe? Tem um demônio grande com uma cara de chifrão, sabe? Eles não vieram ainda nas nossas luas de sangue. Bom, gente. Deixa eu matar cá agora, passar tudo isso aqui para o Titânio. Provavelmente, eu só vou terminar isso aqui. Dia 49 de manhã. Eu acredito que deva ir hoje e amanhã de noite para fazer isso aqui, tá? Dia 49 de tarde. Aqui um pouco é a lua de sangue. Deu muito trabalho para isso, gente. E eu não passei para o Titânio porque não ia ser impossível, gente. Pelo tempo. Aqui foi onde eu mostrei, né? Eu fiz uns dois, três para o Titânio. Só passei para o Forged Steel. Estou com o Titânio na mão aqui, mas tive que buscar muito mais Steel em casa ainda. Aquele que eu trouxe deve fazer um terço só. As balas também que eu trouxe da 9mm, depois enchei um terço. Tive que pegar mais bala e mais Forged Steel. E o Titânio... Ah, esse aqui não passei ainda. O Titânio, gente... Mas isso aqui ele vai... Ele fica 25.000, gente, né? Quer dizer, 10.000. 10.000. Se nós passarmos para o Titânio, ele fica uma cor mais azul. Olha aqui a demora do Titânio. Eu ia mais um dia se fosse para passar para o Titânio. Sendo que para passar mesmo para o concreto aqui... Pronto. O projeto de Steel muito rápido, sabe? Então, o problema é do tempo, gente. Para passar para o Titânio. Compensaria o quê? Se você fosse construir, que nem era a minha ideia, construir direto do Titânio, sabe? Mas como não deu, a gente já tinha construído. Na época a gente não tinha Titânio. Então, fica uma nova recomendação aí. Para vocês que estão jogando. Que desde o começo consegue fazer, porque o ferro não é difícil. Já passem ele para o Forged Steel. Que vai ajudar muito, sabe? De 2.500 passa para 10.000. Uma diferença de 4 de defesa aí vai ajudar demais. Eu sempre estou pensando... Ah, vou botar... Pô, isso aqui está chato. Já é a quarta lua de sangue que eu estou aqui pensando, né? Pô, a gente podia fazer uma trap... Cada vez que eu penso em fazer uma trap diferente... Eu penso que ela não vai funcionar. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar parado. Porque se nós ficar parado... O demônio vai guspir onde é que a gente está e a gente vai morrer. Porque aquilo me deu a impressão que ele ainda está atravessando parede. O fogo. Entendeu? Se eu estiver aqui e ele estiver lá do lado de lá... Ele vai atirar, vai atravessar a parede e vai pegar em mim. Então, tu ficar parado... Está fora de questão. Se o fogo do demônio não estivesse atravessando parede... Nem esses negócios de estilo... Nós íamos fazer uma base, gente. Sem seus guardas. E daí eu ia fazer um quadrado de titânio... E eu ia ficar lá em cima. E daí eu ia conseguir me defender. O problema é que o fogo do demônio, para mim... A não ser que eu constate... Mas eu não constatei direito ainda... Se ele está atravessando parede, sabe? Se ele estiver atravessando parede... Então é impossível fazer qualquer base. Ok? Daí a gente vai ter que continuar nessas corridas... E tentar jogar o fogo dele para o outro lado. Diga-se de passagem... Poucas pessoas estão conseguindo passar a lua de sangue... No Darkness Falls. A maioria só foge, se esconde... Anda de moto... A gente está passando e está matando todos os zumbis. Tem que prestar atenção nisso, né? E outra... Não vamos muito além disso, né? As pessoas sempre falavam que era impossível jogar os mods sozinho. Modos como vão mod... O Darkness Falls. Ah, porque tem as classes e não conseguem pegar. A gente está aí sempre provando que é possível. Eu acho que vocês que estão acompanhando aí também... Estão jogando nos seus solos em casa e se divertindo. O trabalho é bastante claro. Eu sei que vocês, de repente, trabalham. Não tem tanto tempo para fazer as coisas, né? Eu até gostaria de jogar outros jogos. Mas o Seven Days Time toma aqui um tempão, por exemplo. Aqui eu fiquei horas para fazer isso aqui agora, né? Sei que, de repente, vocês não têm todo esse tempo. Mas esse é o caminho. Mesmo que vá... Jogue o Dark, né? E vão seis, sete meses para chegar nesse level. Vão fazendo devagarinho. Vão ver se vocês conseguem chegar até o portal. É uma coisa assim que... Não é que nem o Vanilla que vocês vão jogar duas, três semanas. Acabou. Aqui vocês têm trabalho. Vocês têm um objetivo para ir muito mais para frente. Conseguir fazer as coisas. É trabalhoso, é, né? Mesmo com um colega, fazendo junto, sabe? Eu acho que é bacana e vale a pena. Bom, de qualquer forma, então, aí fizemos já. Só falta aquela lá. Falta dar um up. Upei. Regenerei a vida dos guardas. Botei de novo os espinhos que estavam quebrados em algum lugar. Enchi as tortes de bala. E, principalmente, esse trabalhão que me deu foi para passar as grades. Não, não faz isso, minha senhora. Não me faz apanhar agora a frente da galera aqui, né? A gente já está quase na hora da lua de sangue. Então, obrigado pelo carinho de sempre. Foi só um trabalho simples. Espero que vocês entendam porque a gente não está indo para uma trap solo. Porque eu não ia conseguir ficar parado. E uma trap correndo... Aí não adianta. Nós não vamos matar zumbi. Vamos só ficar correndo. De repente, assim, eu tenho uma leve ideia de tentar fazer uma... Na água, sabe, gente? De ficar em cima da água e zumbis lá embaixo. Para ver se esse fogo dos zumbis não sai lá debaixo da água. Eu tenho tudo isso na cabeça. Mas teria que ter tempo de desenvolver uma trap que fosse na água. De repente, pode ser que dê certo. Aí funciona, entendeu? Eu não sempre seria estar a torre debaixo da água. Sei lá. Mas, de repente, quem sabe a gente faça. Vamos ver até quando vai isso. Até quando vem o Alpha 18. Bom. Então, a gente vê daqui um pouquinho na lua de sangue. Eu só vou dar uma arrumada, pegar mais um material, descarregar essas coisas aqui. E a gente está quase chegando na lua de sangue. Bom. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.